Oi fofinhas! Então, aqui eu vou enfeitar uma latinha, uma tampa de uma latinha para dar para minha sobrinha. Eu já tenho um vídeo no canal que eu fiz outra latinha, eu vou deixar o link, tá? Logo abaixo e veja aí o que é que vai sair. Então, ó, eu fiz aqui, ó, essas tirinhas eu fiz 2 centímetros de largura por 10 de comprimento e vou enfeitar a tampa dessa latinha de leite, né? Eu tenho um vídeo aí no canal que eu fiz, né? Uma arte na lata de leite e como agora eu tenho duas sobrinhas, né? A Mariana, que você já conhece, que já vai fazer dois aninhos e tem a Iane que nasceu agora, né? Recentemente. Então, eu fiz duas latinhas para elas colocarem o lacinho dela dentro para enfeitar e agora essa latinha eu vou fazer um arte na tampa para ficar bonitinha. Então, né? Agora são duas sobrinhas. Então, agora eu não posso fazer só para uma. Que fazer para uma, tem que fazer para a outra. Então, a outra latinha eu dei a Iane e essa latinha aqui é de Mariana, tá, gente? Então, veja aí o que é que vai sair, né? Eu colei as pontinhas e vou agora juntá-la e vou fazer uma flor, né? Então, vocês vão acompanhando aí comigo como é que vai ficar. Eu vou intercalando, tá? Colo primeiro a base, depois vou intercalando aí. Eu estou com a mão só, né? Infelizmente, o tripé não me ajudou hoje. Então, tá com paciência. Eu vou juntando aí, ó. Vou intercalando entre uma pétala e outra e, por final, eu coloquei, juntei e coloquei dentro ali uma da outra, ó. Para ficar mais cachadinho, mais cheio, como é que fala, né? Na hora de gravar a pessoa se banana toda. E tá aí, ó. Veja como vai ficar tão bonitinha essa tampa, né? Uma graça, gente, ó. Bom, aqui ficou, né? Uma fofura, né? Assim, eu inventei essa modinha aí. Eu vi aí no YouTube também uma pessoa fazendo. E decidi fazer também. E essa ficou a latinha de Mariana. Ó. Fofa, né, gente? O que vocês acharam? Fala aí pra mim. Eu vou deixar aqui no card, ó, logo em cima, a outra latinha que eu fiz, tá bom? Beijos! Então, essa latinha é da Iane. Ó, gente. Que foi do projeto que eu fiz, né? Como eu disse a vocês, vou deixar o link passando aqui em cima, tá? Essa é da Iane. E essa é de Mariana, tá? Que eu acabei de criar, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Só pra mostrar mesmo as duas latinhas que iriam pro lixo e se tornou essa lindeza pras minhas sobrinhas. Beijos!